Eu só comecei a pular carnaval em Salvador aos 20 anos, porque até então eu ia para os retiros espirituais durante o carnaval. Eu moro num bairro aqui, cidade de Jardim de São Paulo, que é bem arborizado. Lá vou eu com o meu penivete suíço, vou olhando flores aí, que lá vou. Vocês sabem que eu saio também às vezes para passear, eu também gosto bastante, mas eu falo que eu gosto de ir lá roubando as plantas dos vizinhos. E daí eu fui, eu entendi que eu não queria mais continuar fazendo a meteorologia, eu já tinha dado a minha contribuição, é um quadro super importante, mas eu tinha outras aspirações. Esse governo eu não enxergo o verdadeiro tesouro que a gente tem em termos de recursos naturais, que na medida em que você desmata, você queima, você acaba com as florestas, você retira do Brasil a capacidade que a gente tem de gerar riqueza, emprego e renda com a floresta em pé. Eu me sinto predestinada para falar do tema, até uso nas minhas palestras. Eu falo assim, olha, não estou aqui de bobeira, estou legitimada porque o São Majocobá. Eu nem fiquei brava quando eu soube que você namorou o cara que eu namorei. Quem? Olha as relações no fundo do baú, atenção! A minha entrevistada de hoje nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 16 de janeiro de 1971. Além de jornalista, como a maioria do público conhece, a Rosana é também advogada e escritora. São três livros lançados já. E como a gente sabe, de muitos anos para cá, ela vem focando na questão da sustentabilidade. A gente vai falar sobre tudo isso e, claro, ver quais objetos ela tirou do fundo do baú para mostrar para a gente. Rosana Jatobá, querida, que bom te ter aqui no fundo do baú. Lu, eu que agradeço o convite. Estou me sentindo muito honrada. Obrigada, você é uma jornalista e uma pessoa, uma amiga que eu admiro muito, desde os tempos que a gente se conhece lá, 20 anos atrás. Eu acompanho a sua trajetória. E aí você cativa, tem muito carisma, se expressa de uma maneira contagiante. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Ah, querida, muito obrigada. O prazer é meu estar aqui. Você citou esse período em que a gente trabalhou juntas, mais ou menos, né? Mas foi na Bandeirantes, você ainda estava em Salvador e foi assim que você chegou em São Paulo, né? Ou não, você veio pela Globo já? Eu vim pela Band, eu trabalhava na Band Bahia, como repórter de rua. E aí tive o convite, na época do Paulo Henrique Amorim, para fazer o Jornal da Band. Vim para ser repórter dele aqui e para fazer o programa Dia a Dia, com o Tavinho, Dia a Dia News. Também fiz algumas participações no Dia a Dia Revista, que ele vinha logo depois do News. Então, eu vim por um ano na Band, como repórter, e daí a Globo me convidou para trabalhar. Verdade, verdade. Eu também, dia a dia, apresentei eu, o Tavinho, o Carmen Sestari. Gente, quem se lembra disso? Querida, competente, né? Sim, e você sabe que eu tenho também o Baú da Lua, né, Rosana? Que foi de onde surgiu a ideia para fazer o furo do baú. Porque, ao contrário de você, que já me confessou que não é de guardar muita coisa, mas eu sei que você guardou coisas bem interessantes para nos mostrar. E eu guardo tudo o que você puder. Então, no Baú da Lua, teve um Baú da Lua que eu falo justamente dessa época aí de dia a dia, Carmen Sestari, Tavinho, uma época muito bacana da vida, né? Quem lembra do Dia a Dia, o programa que eu apresentei na Band? Isso foi antes do ano 2000? Ou por volta do ano 2000, vai? Não lembro direito. Você falou dessa sua vinda da Bahia para cá. E curioso, gente, a Rosana perguntou para mim, Luciana, eu tenho um objeto que é meio diferente, ele está no meu jardim, que eu queria mostrar. Será que dá? Eu falei, o que é? Ela falou, uma pedra. É um cristal enorme. Tem até a foto aí que ela tirou para a gente. Eu falei, ah, Rosana, vamos pegar um objeto menorzinho para você poder mostrar aqui para a gente. Mas eu fiquei curiosa, por que essa pedra é tão importante para você, para você trazer da Bahia para cá, para São Paulo? Olha, é um quartzo, ele tem mais ou menos 40 centímetros de altura e deve ter uns 30 de diâmetro. E ele virou uma luminária. Eu comprei essa pedra na Chapada Diamantina, que é um lugar maravilhoso na Bahia. e sempre me inspirou muita energia, sempre me inspirou esse lado mais espiritualizado, que eu também gosto de cultivar. Então, eu sou do yoga, eu sou das leituras relacionadas ao budismo, e eu achei que seria mais um elemento para compor as minhas práticas. Desde sempre que eu faço yoga, há muitos anos, e resolvi trazer. Toda vez que eu estou um pouco agitada ou triste, eu fico observando o quartzo, e de alguma forma aquilo me acalma, me faz sentir que tudo é uma questão de intermanência, que se hoje está na tempestade, amanhã estaremos na bonança. Então, aceitar o fluxo da vida é importante. Ter elementos como esses, esses tipos de objetos, eu acho que fazem a ponte necessária para a gente se reequilibrar e se apaziguar. Então, eu trouxe, foi difícil a logística, né? Porque ele pesa muito, acho que mais de 15 quilos. Nossa! Mas está aqui no meu jardim, é um elemento lindo de decoração. Valeu a pena, né? Interessante isso. Você tem essa coisa da espiritualidade, eu sei que você já foi à Índia várias vezes, inclusive com a Abigail Costa, querida amiga em comum, também jornalista, que já participou do Fundo do Baú, até vou deixar para o pessoal conferir a entrevista da Abigail, que foi muito, muito bacana. Assim que eu saí da Recorno, eu, assim, eu tinha que fechar um ciclo. Se eu vou para a Índia. Isso foi o quê? Em 2013? Em 2013. E eu fui com a Rosana Jatová, a gente foi parar no Ashram, e maravilhoso, uma coisa de libertação mesmo. Você tem, então, isso muito, a coisa da ioga, pelo amor de Deus, no seu Instagram? Osana, são muitos anos, então. São muitos anos. Eu faço vinyasa flow, que é uma categoria, uma modalidade do yoga, em que você conjuga a permanência com a fluidez dos movimentos. A prática do yoga não é apenas positiva para o corpo, porque abre os chakras, para que você se sinta mais energizada, mais disposta, mais tranquila e plena. Faz muito bem para a alma, é uma forma também de você cessar o turbilhão de pensamentos, de preocupações que assaltam a nossa mente. E, realmente, para mim, é um bálsamo. Quando eu não pratico, eu me sinto diferente, angustiada, sinto que preciso preencher esse vazio que existe. Que bacana. Eu estou louca para começar, para experimentar, e te vendo ali, dá vontade. A gente acha que não vai conseguir nunca aquelas posições, mas, enfim, são anos de prática. Acho que, como você falou, não é isso o mais importante. O importante é você estar ali praticando, aprendendo, evoluindo pouco a pouco. Você, como boa baiana, eu ia perguntar se você virou budista, mas, como boa baiana, eu imagino que você seja um pouco de tudo. Como é que é? A minha família é protestante da quarta geração de presbíteros, igreja presbiteriana. Eu fui educada, sim. Então, todos os domingos, eu frequentava escola dominical, e às terças-feiras também o culto. Eu só comecei a pular carnaval em Salvador aos 20 anos, porque até então eu ia para os retiros espirituais durante o carnaval. Então, imagina, você viver numa terra, que é marcada pelo sincretismo religioso. Candomblé de um lado, igreja católica do outro, e ser ali protestante. Então, foi muito interessante, porque eu tive oportunidade, sobretudo por causa do jornalismo, de conhecer várias vertentes, fazia reportagem nos terreiros, nas missas, mas guardo e trago comigo os valores cristãos do protestantismo. Meu avô já era presbítero, meu tataravô também. Mas o budismo, eu não encaro como uma religião, eu não tenho rituais, eu não frequento nenhum tipo de instituição, eu apenas me interesso pela literatura budista. Ela me toca profundamente e acho que vale para qualquer pessoa, independentemente, né? Se ela é cristã ou não, eu acho que é um grande ensinamento de vida. Maravilhoso, querida. Que ótimo, que gostoso. Está vendo quanta coisa curiosa? Eu já estou curiosa. Oi, está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? E curiosa, mas ainda para ver, então, aí, que objetos você separou para mostrar para a gente. Você pode começar por onde você quiser, Rosana. Eu quero começar mostrando uma colcha de crochê feita pela minha mãe, Dona Gigi, uma mulher muito especial que faleceu há dois anos. Ela deixa muitas saudades. É uma mulher inspiradora, muito pacífica e muito sábia. Quando eu estou numa situação duvidosa ou me sentindo angustiada, preciso resolver algo, eu fecho os olhos, chamo a presença dela e peço, mãe, me oriente, que eu sei que sempre vai vir a palavra mais acertiva, mais acertada. Então, ela faz crochê. Ela fazia crochê, várias peças, vestidos que eu tenho, de repente, te mando até a foto. E eu tenho aqui em casa essa colcha, ó. Feita por ela. Feita por ela. Ó, vou aproximar para você ver o detalhe, a beleza do ponto da Dona Gigi. A simetria, a perfeição. Que coisa linda. E eu me lembro quando eu vejo essa colcha, ela é enorme, ela cabe direitinho aqui na minha mesa. Eu me lembro dela sentada na cama do quarto, era o único quarto da casa que tinha ar-condicionado, em Salvador. Então, os filhos se reuniam em torno dela para ouvir as histórias da família, também da Bíblia, no chamado culto doméstico, e ela sempre fazendo esse crochê. E conversando e tal. Então, é uma imagem que está fixada na minha memória e que me enche de muito orgulho por ela ser essa mulher muito especial, uma mulher culta, uma mulher também que cuidava do lar, sabia fazer tudo e passou todos esses ensinamentos para os filhos. Então, assim, o primeiro objeto é a homenagem à Dona Gigi. Você aprendeu a fazer crochê também? Você tem essas habilidades, esse gosto? Eu aprendi. Aprendi a fazer tapeçaria, crochê, a cozinhar. É aquela família baiana prendada, né? Já posso casar. Mas eu não pratico, não tenho muita paciência, prefiro me dedicar a outros hobbies. Mas aprendi, sim. O tempo é outro hoje, né, Rosana? Isso é uma coisa também muito incrível como em poucos anos, em poucas décadas, né? A gente está falando de 40 anos, como tudo mudou. Antigamente, as pessoas tinham esse tempo, essa tranquilidade para fazer um crochê e tal. Hoje, não. A vida é tão louca, é tão rápida, é tanta coisa acontecendo que a gente nem se permite ficar parada ali uma, duas horas fazendo um crochê, né? Pois é. Mas para muita gente é uma terapia, né, Lu? Porque realmente exige concentração e a concentração é muito importante, né? Você realmente, quando você se foca, você acaba cessando esses pensamentos que assaltam sua mente. E é importante porque pensamentos negativos ou então vindos de muita preocupação, medo, angústia, acabam desenvolvendo emoções que são muito prejudiciais para a gente. Isso eu acho que é uma coisa interessante. Quem gosta do crochê, eu a recomendo. Minha mãe sentiu uma mulher muito pacífica, muito plena, muito sensata. eu não me lembro de observar, ter observado nenhuma situação em que ela demonstrou assim, instabilidade, sabe? Ela passou muito essa firmeza para a gente, firmeza de caráter, de valores e de comportamento. Claro, né? Dois anos é muito pouco. Eu perdi a minha, vai fazer seis, eu nem acredito que já vai fazer tanto tempo, né? Porque parece que foi ontem, né? Enfim, a falta que faz é sempre, né? E também me orgulho muito da minha mãe, né? Admirava e admiro ainda muito a minha mãe. O que você acha que ficou dela em você? Olha, ela gostava muito de plantas, eu tenho fascínio pela natureza. Adoro flores, outra coisa também. Ela passava na rua colhendo flores. Eu moro num bairro aqui, Cidade Jardim de São Paulo, que é bem arborizado. Lá vou eu com o meu canivete suíço colhendo flores aí pela rua. Você sabe que eu saio também às vezes para passear, eu também gosto bastante, mas eu falo, meu Deus, não posso estar roubando as plantas dos vizinhos. Você está confessando, então. É patrimônio público, você pode sim. Você está na calçada. Mas é, isso eu herdei, esse amor pela natureza, pela horta, né? A gente tem uma casa lá em Caparica, na Bahia, e ela comprou o terreno do lado só para fazer as plantações dela. Então, ela era uma mulher muito ligada à natureza, acho que eu herdei isso. eu herdei também o gosto pela moda. Minha mãe tinha, assim, um olhar muito apurado, sabe? Eu abri o guarda-roupa dela e vi, ela usava uns pijamas de seda, umas blusas, já com aqueles cachimi, sabe? Ela tinha, assim, um olhar muito preciso para o que era realmente eterno. Ela não era fã dos modismos. Isso foi interessante, um legado que eu trouxe, e hoje eu consigo bater o olho e saber o que é bom, o que vale a pena comprar, onde vale investir meu dinheiro, sabe? Ela gostava muito de se vestir assim. E ela também lia, gostava de se interar com as revistas, era uma mulher que tinha esse olhar. Também muito conciliadora, não gostava de briga, era uma mulher que não suportava injustiça. Lembro que uma vez ela viu na rua um policial abordando uma adolescente, ela se meteu no meio, em uma outra situação, ela era muito solidária, humana, muito boa, generosa. A gente estava em casa, de repente ela chega com uma criança de uns seis anos, um menino, bem pobrezinho, e disse, hoje, agora eu esqueci o nome dele, vai dormir com vocês. E a gente tomou aquele susto, mas como assim? Não, ele estava perdido na rua, está muito tarde, não vai dar tempo de eu levá-lo agora ao juizado de menores, amanhã então eu levo, mas hoje ele dorme aqui com a gente. Tamanho de espreendimento, sabe? Então eu trago muito isso comigo, acho que esse é um valor que eu tive a sorte de testemunhar e quero levar comigo como um legado da dona Gigi, porque a gente daqui desse mundo não leva a nada, e o que a gente realmente é o que, não o que a gente acumula, mas o que a gente consegue espalhar, e ela espalhava muito amor. Tanto essa história tão incrível, Lu, que uns dez anos depois chega um rapaz lá em casa, bate na porta e diz assim, a senhora se lembra daquele menino que a senhora acolheu, que estava na rua? Pois sou eu, estou estudando enfermagem e vim aqui só lhe dar um abraço, lhe agradecer. Uau! Então, para você ver, como a vida ensina e como é importante a gente realmente focar nesses exemplos. Eu poderia passar a tarde inteira aqui com você, lembrando dela, cozinhava a menina, banqueteira de primeira. Nossa, tudo que você pode imaginar. Em casa também, todo mundo que chegava almoçava. Às vezes eu descia para a sala e via uma pessoa, quem é essa pessoa? Ah, não sei, é amigo do seu pai que veio aqui e tal. Então, é muito casa cheia, enfim. Coisa boa, boas lembranças, né? É isso que vale a pena, é isso que fica, é isso que vale a pena, e é isso que faz a gente ser grato, né? Por tudo de bom que já viveu. É isso que a gente procura trazer aqui também no fundo do baú, Rosana, porque, como você disse, a gente está tão preocupado no que está por vir, no futuro, etc., antecipar as coisas e deixa muitas vezes de olhar para trás e ser grato a tanta coisa maravilhosa que a gente teve o privilégio de viver e de experimentar, né? Pode seguir agora para o próximo objeto que você quiser. Eu separei aqui duas joias, uma delas eu herdei da minha vó paterna, dona Rosentina. Ao contrário da vó materna, porque minha vó materna, mãe da dona Gigi, era uma mulher muito simples, desde a origem muito humilde, perdeu o marido quando a minha mãe tinha dois anos de idade, e aí ela precisou trabalhar fazendo faxina, fazendo doce, costurando, foi uma mulher que lutou muito para sobreviver e educar a minha mãe, né? Mas ela não era uma pessoa, assim, de um... muito sofisticada. Já a minha vó paterna, dona Rosentina, já era uma mulher, assim, mais vaidosa, sabe? Uma mulher, assim, linda e tal, e aí ela me deixou esse presente. Ai, que linda! É uma aliança, né? É uma aliança. Uma aliança de brilhantes, linda! A minha avó morria aos 86 anos, isso tem mais ou menos uns 25, por aí. É, não sei exatamente quantos anos. Mas ela era uma mulher muito discreta e muito respeitosa, uma presbiteriana, ser uma mulher muito correta, sabe? eu me lembro de ter algumas situações em que ela me ensinava, assim, olha, não pode comer de boca aberta, você tem que fazer isso, assim, com os talheres, as mãos você pousa assim na mesa, não pode... Bons modos, né? Bons modos, né, Bons modos. Bons modos, exatamente. Você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Eu, por um tempo, adolescente rebelde, achava aquilo uma besteira, dizer, ai, quanta futilidade e tal. Mas depois eu fui entendendo, né, que você pode, né, se revestir dessas ferramentas para saber utilizar onde são necessárias, né? É um respeito, inclusive, que você tenha uma outra pessoa. Sim. Agora, você sabe que, aproveitando esse papo de família, de avós, de onde é que veio esse seu nome de árvore, jatobá? Ah, menina, então, olha, a minha família veio para o Brasil em 1584, nós éramos da Península Ibérica, né? E viemos fugidos da União. Espanha. É. Judeus, né, novos cristãos, como muitos brasileiros, né, Pereira, Carvalho, Oliveira, vários aqui no Brasil, essas famílias, com medo de serem punidas por serem uma família judaica, né, elas adotaram nomes de acidentes geográficos e de árvores. Eu tenho Carvalho. Você é, com certeza, lá atrás, a sua família era judia, fugindo aí da, assim, da Inquisição Católica, né? Como é que você conseguiu voltar lá nos 1500 para achar essa família sua? Meu pai, é um cara muito curioso, né, muito culto, e ele fez a pesquisa, doutor Jatobá. Uau, legal! Então, talvez, bom, o Jatobá acho que tinha aqui, né, lá, certamente, o Jatobá é uma árvore brasileira? Você que é especialista em sustentabilidade? É uma árvore brasileira, e é a árvore que mais sequestra carbono da atmosfera. Herminéia carburil, nome científico, e é de verdade, sabia? Eu me sinto predestinada para falar do tema, até uso nas minhas palestras. Falei assim, olha, não estou aqui de bobeira, estou legitimada, porque eu sou uma Jatobá. predestinada mesmo, muito bacana. E outra aqui, Lu, esse aqui, é um colar, o pingente, eu vou aproximar para vocês verem, o pingente tem a Lara e o Benjamin, está vendo? Os dois bonequinhos, sim. Os dois bonequinhos, meu casal de gêmeos, Lara e Benjamin. Hoje eles estão com 11 anos, né? Daqui a pouco estão chegando aí da aula. A turma do Jornal Nacional, quando eu fazia o Mata Tempo, gravava no estúdio, quando soube da minha gravidez, eles se reuniram, se cotizaram e compraram essa joia para mim. A gente tem acompanhado o crescimento da barriga, né? É quase cobrindo o mapa. Eu guardo com todo carinho, uso sempre, as crianças adoram quando saem exibindo a foto dos, a imagem dos gêmeos, né? Então, assim, é uma demonstração de muito afeto, de muito carinho, uma turma que foi muito importante na minha vida. Apesar de você se lembrar com carinho e emoção dessa fase, desses colegas, tal, você, enfim, depois você teve uma trajetória, você saiu da Globo, você foi, passou por outras emissoras, uma passagem pela rede TV, tal, você se arrepende de algum desses movimentos que você fez, você se arrepende de ter saído da Globo? Eu sei que essa é uma pergunta frequente que fazem para você e eu acrescento, você quer voltar para a TV, para ficar ali se dedicando exclusivamente à TV? Hoje você está na rádio, na rádio CBN, tem lá o seu programa há bastante tempo já até, né? Estava na Rádio Globo, agora na CBN, você está há alguns anos já na rádio, mas a TV, você tem ainda essa aspiração de voltar? Olha, quando eu cheguei para o meu chefe na época com uma editoria de sustentabilidade pronta, projetos escritos, tudo bonitinho, não havia interesse na TV aberta em divulgar as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, o conteúdo era mais relacionado a uma sacolinha plástica, alguma coisinha assim, mas não havia um mergulho profundo sobre esse tema. Então, eu entendi ali que a TV aberta não seria o lugar onde eu poderia explorar tudo o que eu aprendi no mestrado na USP sobre sustentabilidade, gestão e tecnologias ambientais. Estava muito ávida por isso, tanto que saí escrevendo, no primeiro livro, eu escrevi exatamente pensando ali nos temas mais importantes e tal. E daí eu fui, eu entendi que eu não queria mais continuar fazendo a meteorologia, esse foi o ponto central ali da discussão, que eu já tinha dado a minha contribuição, um quadro superimportante, mas eu tinha outras aspirações, eu estava completamente apaixonada pelo tema, só enxergava isso. E fui buscar em outros veículos uma forma de colocar todo esse conteúdo, esse conhecimento para fora, no GMT, onde eu fiz um programa, O Mundo para Chamar de Seu, com Foco em Sustentabilidade, o meu próprio portal, que eu fundei, o Universo Jatobá, os três livros que eu escrevi, todo o trabalho que eu desenvolvo no mundo corporativo e a rádio. A rádio, para mim, foi um veículo pelo qual me apaixonei, porque a essência da rádio é uma coisa impressionante, como a gente se entrega. Não é qualquer pessoa que faz rádio, eu confesso que, mesmo tendo muita experiência em TV, foi difícil, por isso que admiro muito quem é do rádio, pelo jogo de cintura, capacidade de improviso, precisa ser uma pessoa que, de fato, tenha substância, que você entrevista o presidente agora, daqui dois minutos você vai entrevistar uma pessoa comum que tem pouco a dizer e você precisa ali para extrair dela o melhor. Então, é um veículo fascinante. E você me pergunta se eu gostaria de voltar. Eu posso dizer que hoje, falando sobre ESG, que é esse sistema que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança do setor privado e do mercado financeiro, é um tema que me deixa muito realizada. Eu enxerguei que ele ia tomar o mundo há cerca de três anos, comecei a estudar com afinco e hoje, nossa, eu tenho um prazer tão grande em falar sobre essa agenda, na TV aberta também não existe interesse, porque é algo de nicho, é algo mais específico voltado para um determinado público. Então, claro, se houvesse interesse de alguma emissora aberta para falar desse tema, seria incrível, porque quanto mais gente você consiga alcançar, maior será a mudança. Mas eu estou muito feliz, viu, Lu, de falar sobre ESG, sou muito chamada para os eventos, para as consultas, eu acho que eu consegui construir uma plataforma muito interessante de disseminação desses conceitos. estar bem assim, né, maravilhoso, ótimo. Ser bem em sustentabilidade, com foco em ESG, o meu chefe é um cara com a mente muito aberta, foi ele que teve a iniciativa de me convidar para fazer, porque ele é um cara visionário, então acho que os outros líderes da mídia devem se inspirar nesse tipo de gente, Frederico Zogar de Cachar e o Pedro Leite. Maravilha, está dando isso aí, créditos a quem merece, né, parabéns a Dias das Portas para Novas Ideias, aposta em novas ideias, em novos conceitos, em novos olhares, é importantíssimo isso, sem dúvida alguma. Os três livros, eu comprei o seu infantil, foi o segundo, né? Leção de Atobá, para ecoalfabetização. Perfeito, muito, muito bacana o livro, dos meus sobrinhos. Pois é, eu fiz, escrevi inspirada no exemplo aqui em casa, Lara e Benjamim são os personagens, né, porque a escola em que eles estudavam já tinha muito esse conceito, né, essa preocupação com o meio ambiente, tem vizinha, mamãe fecha a torneira, senão vai acabar a água do planeta, mamãe vamos separar o lixo, mamãe eu quero comer da horta, aí eu falei, nossa gente, eles chegam para mim com essa demanda, então essa geração aí que está surgindo, né, ela já vem muito mais consciente, já vem com um chip diferente, foi aí que eu escrevi a coleção, são sete livros sobre os temas mais comezinhos da sustentabilidade para essas, para essa criançada aí. E depois, o terceiro livro chama Atitudes Sustentáveis para Leigos, é um manual com dicas importantes para ter um estilo de vida sustentável, é daquela série americana For Dummies, né, e que eles me convidaram para fazer a eleição brasileira. Super bacana, super interessante. Falando nesse assunto de sustentabilidade, meio ambiente, Rosana, como é que você está vendo essa situação do Brasil hoje, em que o atual governo é acusado de jogar contra o meio ambiente, privilegiar os interesses do agronegócio, dos garimpos, dos mineradores, em detrimento dos povos ribeirinhos, em detrimento dos povos indígenas, povos originários, que como é que você, você acha que, você concorda com o que alguns dizem que nós estamos vivendo um retrocesso muito importante e grave, ou não? Concordo plenamente, é um grande retrocesso, fico muito triste, e outra, não é apenas uma questão de imagem, de ser páreo internacional, execrado pela comunidade internacional, pelas posturas, não, não é apenas isso, é uma questão mesmo de mercado, porque na medida em que você desmata, você queima, você acaba com as florestas, você retira do Brasil a capacidade que a gente tem de gerar riqueza, emprego e renda com a floresta em pé, de desenvolver uma bioeconomia, privilegiando as comunidades, você tira também da gente a capacidade de captura e armazenamento de carbono, que é hoje a grande solução para a gente tentar enfrentar a emergência climática. Quando você tem esse tipo de postura errática com relação aos povos indígenas, você tira do Brasil a capacidade de ser um laboratório, um celeiro, em que a gente vai buscar nesses povos todo o conhecimento ancestral, toda a inovação de medicamentos e de práticas que podem revolucionar o mundo. Então, esse governo não enxerga o verdadeiro tesouro que a gente tem em termos de recursos naturais, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, quando você desmata, você compromete muito a questão dos recursos hídricos, nós temos aqui um tesouro e ele precisa ser preservado, não só por uma questão de imagem, mas sobretudo por uma questão de mercado de sobrevivência da humanidade. Outro dia, eu estava falando na rádio de todos esses acordos que eu acompanho, a COP26, a COP27 que vem aí agora e será sediada no Egito, a grande discussão da COP27 será humana, a reumanização dos humanos, de que maneira a gente vai poder fazer a reparação com relação a esses povos que não contribuíram para o colapso climático e que hoje são as populações mais vulneráveis, dentre elas, as mais atingidas, a população negra e a população indígena, de que maneira a gente vai conseguir fazer essa reparação. Aqui no Brasil, não vejo saída, porque existe um verdadeiro ataque, um verdadeiro desprezo a essas populações, um verdadeiro desmonte aos órgãos de fiscalização. O INPE nunca esteve tão mal das pernas, não só com relação ao orçamento, o ano que vem a gente não sabe se vai ter orçamento para o INPE, mas com relação aos quadros técnicos. Hoje o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é salutar para a questão do rastreamento, do desmatamento e queimadas no Brasil, trabalha com um terço dos seus técnicos. Então, não há, de fato, nenhum interesse em dar musculatura a esses órgãos para que haja fiscalização. A gente já tem uma frota de satélites muito importante que consegue monitorar áreas cada vez menores de desmatamento e queimadas, mas o Estado não fiscaliza. A gente tem realmente um verdadeiro descaso, ninguém se preocupa, a uma visão milpe e eu diria até mais do que milpe, maldosa mesmo. As pessoas não estão comprometidas com o meio ambiente e tampouco com o bem-estar dessas populações. Então, eu fico realmente indignada a cada leitura de uma notícia e espero que esse tipo de política esteja com os dias contados. Fico até inflamada quando eu falo, né? Eu sei, você falou de indignada, eu tenho aqui o quadro no canal, é indignada, é por isso, é por essas e muitas outras, né? Mas vamos seguir, vamos para o seu último objeto que eu sei que tem, tem um pouco a ver com o que a gente já falou e que é isso, é um significado muito importante que você leva para a vida, como um estilo de vida, né? Você mencionou essa última viagem para a Índia com a amiga Costa, Big, minha grande amiga e irmã, nós fomos para o Mashram, em Kerala, no sul da Índia, para ouvir a Ama. A Ama é uma grande líder espiritual e ela tem um trabalho também humano, humanitário, muito lindo, de educação, de saúde, das populações menos favorecidas, é uma mulher extraordinária que abraça as pessoas, Ela é conhecida por esse abraço. Ela é homenageada por grandes líderes, né? É uma mulher, assim, uma santa, uma grande líder, eu tenho muita admiração e respeito por ela. E tem um outro objeto que, para mim, também faz parte, né? De todo esse arcabouço espiritual que eu cultivo, que é esse Shiva aqui, ó. Eu vou tentar aproximar para vocês verem, tá vendo? Lindo, hein? Grande. É grande. É grande. E ele, inclusive, ele tem sete coroas. Ó, você vai retirando cada uma delas e ela é toda gravejada com algumas pedras preciosas. Ele é um ele é um Shiva do século XVIII que foi confeccionado no Ceilão que morou em Paris durante muitos anos e daí agora está aqui em São Paulo comigo. Estou cuidando bem dele. que peça incrível, né? Que peça incrível. É, realmente. Você trouxe... Você trouxe de Paris? Onde é que você encontrou ele? Não, eu aqui no antiquário e aqui no Brasil. Mas ele... Ah, verdade. Um pouco dessa trajetória dele, né? Entendi. O Ceilão é o antigo, é o atual Sri Lanka, né? Exatamente, é. Que mudou de nome. Nossa, que coisa, que coisa. E essas coroas significam o quê? São sete coroas. Eu já tentei buscar o significado, tentei fazer uma pesquisa, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação. Inclusive, quero... Se alguém souber aí, pode mandar para você essa explicação. Pode ser. Se souber, pode. Está bem agora. É uma em cima da outra. É, se alguém souber, deixa aqui nos comentários nos comentários para a gente. Uma peça ali. Você tem essa... Você falou já que não trouxe de Paris, mas você tem esse costume de viajar e trazer objetos, alguma compra especial, assim, ou você gosta de viajar leve? Olha, eu fui para a Índia com compromisso por estar vindo para o Máster, que você se desapega de tudo, de não trazer nada. Mas também entrei em um antiquário lá com a Bibi e aí minha filha trouxe algumas esculturas. É uma escultura em cedro de uma mulher com os braços abertos. Está aqui na minha sala. Alguns vasos também antigos de cerâmica com aqueles arabescos indianos que são lindos. Foi algumas vezes para a Índia? Só uma vez. Ah, essa vez com a Abigail. Mas pretende voltar, claro, né? Muito. Quero conhecer o Rajasthan, deserto, pelas cores, quero conhecer. e agora, sim, tem que saber para onde vai, né? Porque é um país assustador. Dependendo da região, pode não ser algo assim muito agradável. Eu vou com essa pegada mesmo de fazer yoga, de fazer meditação, as abruções, de entrar no clima da espiritualidade. E quero conhecer também um lado rico da Índia, né? Dos marajás lá, dos palácios, e tem muita curiosidade. A Big está planejando comigo. Quero conhecer o Butão, que acho que é uma energia incrível. Lua nessa, hein? Vou com vocês. Vou com vocês. Eu tenho a decisão do vinho, né, Lu? Né? Estou dentro. Só não estou dentro. Tudo bem, porque tem umas amigas assim que, ai, não como isso, não como aquilo, só vou se for em hotel cinco estrelas. Comigo não tem isso. A gente vai para onde foi e está tudo bem. É, mas na Índia é meio complicado. Na Índia, você tem que saber muito bem onde você come, né? Não dá para comer na rua, na Índia, né? Olha, espero que saia essa viagem para você, para vocês, para nós, que eu me incluo aí. Eu vou adorar. Adorei o seu fundo do baú, adorei os seus objetos. Eu não sei o que tem mais de você. Engraçado você ver, a gente se conhece há tanto tempo e essas histórias suas eu nem imaginava. Adorei. Muito mesmo. Obrigada. Eu sempre fiquei brava quando eu soube que você namorou um cara que eu namorei. Quem? Olha as relações no fundo do baú. Atenção. Quem? Quem? Ele, Lu, não está mais aqui para confirmar a história. Ele foi embora muito precocemente, o Casa Grande. Sim, sim. É, nossa, o Casa... Espero que não tenha sido na mesma época. Não, 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 não. Você foi depois. Mas é, o Casa Grande, uma pena, um rapaz maravilhoso, morreu aos 35 anos, se não me engano, não é, Rosana? De um câncer no cérebro. Que história... Ah, mas que bom, fiquei feliz. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bem-vindo, gente. Tolo. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Você vê, né? Esse momento em que a gente olha para trás e resgata o que a gente viveu é um momento que traz, assim, muita paz, muita tranquilidade, porque a gente se dá conta do que a gente construiu na vida, né? Então, na hora que a gente estiver meio perdida, assim, estável, lembrar de tudo que a gente já passou e de como a gente chegou até aqui. Eu acho que isso é um bom combustível para seguir, seguindo aí na vida. Então, um beijo para você, querida, boa sorte, e a gente vai se falando. Igualmente, muito obrigada mais uma vez, adorei, concordo com você plenamente, fico feliz que esse programa provoque isso nas pessoas, ao ponto até de você fazer essa colocação aqui. e a ideia é justamente essa, a gente tem muito que agradecer sempre, todo mundo, por mais difícil que tenha sido a vida, já houve momentos muito bacanas e a gente tem que se pegar neles e, como você disse, para ser um combustível para ir adiante e viver coisas ainda melhores. Tudo de bom, um beijo. Beijo, querida. Beijo, tchau. Tchau, gente. Gente, que delícia esse palco com a Rosana Jatobá. Quem você gostaria de ver no fundo do baú? Quero que você deixe nos comentários também e não preciso nem te pedir, né? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, é super importante para o canal ser visto por mais pessoas e, se você quiser, pode ser um membro do canal também, contribuir, ser um parceiro meu aqui do fundo do baú. Mensalmente, você vai ter encontros comigo, encontros online, vai participar do nosso grupo no Telegram, vai assistir aos vídeos, às entrevistas antes de todo mundo, uma série de vantagens que você confere clicando, seja membro. Muito obrigada pela companhia mais uma vez, a gente se vê no próximo Fundo do Baú. e aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho